O meu combustível, pra continuar, Jesus é a calma, Maria, o aconchego dos meus dias. O meu alicerce, pra não desistir, não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, pai, eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo, tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse me arrastando, eu não volto pra trás, fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra continuar. Que me impulsiona todos os dias, pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Tu és o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, eu vou te ver, porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei, sei o que eu preciso, só me encontro em ti. É zume alívio. É zume alívio.